Boa noite. Eu gostei muito de ver meus companheiros e minhas companheiras de sala de aula, de escola, aqui hoje ocupando o plenário da casa. Paulo Freire já dizia, a educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Mas é inadmissível os ataques que a educação e profissionais de escola sofrem, entra governo e sai governo. É um ataque atrás do outro, a falta de diálogo. O que nós, professores e professoras, profissionais de escola, enfrentamos, muitos de vocês não sabem porque não estão dentro da sala de aula, porque não estão nesse convívio. Peço que todos vocês prestem mais atenção nos números, nos dados, que conversem com pais, mães, com os profissionais. Concordo quando dizem que a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa, mas ela já estourou há mais de um ano. É importante a gente mostrar as pessoas responsáveis por todo o descaso com a saúde pública no Brasil, por todo o descaso com a educação pública no Paraná. É importante a gente fazer essa discussão e que bom que essa casa está aberta a isso. Obrigada.